E Bernardo acabou de montar Seu quebra-cabeça de 100 peças Eita menina Ele quebrou a cabeça mesmo né Hoje eu comprei esse jogo Pra ele Comprei essa corda E ele tá amando É a Tânia Vai lá Fala com a Tânia Vai Tantã Lembrando que amanhã tem paçoca da Tantã Hoje as vendas terminaram Foi cedo viu Foi loucura graças a Deus Não foi Tantã Mas amanhã cedinho Faça sua encomenda Arrasta aí o link pra cima Pede direto no nosso atiz De vendas e encomendas Pra ver se vocês gostaram desse desenho Ah digam se vocês gostaram do quebra-cabeça Que bezinho Mas eu fico só olhando Tão bonito que é Pronto Eles vão dizer se gostaram Viu pai Meu Deus do céu Um, dois, três e já Ai Bernardo Meu Deus do céu Agora não quer saber de outra coisa Oi A não ser essa rede Oi Um beijo pra vocês Boa noite Até amanhã Ai Du Dá tchau Tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Vamos ouvir um louvor Aqui Agradecer Orar Declarar o nosso amor a Deus A gente não se cansa de fazer isso Se você ia fazer a mesma coisa Melhor do que falar da vida alheia Melhor do que tá se importando com a vida dos outros Se você soubesse como é bom servir e adorar a Deus Você não deixava de fazer isso Nenhum dia de sua vida Ele é perfeito Cadê meu beijito Meu Deus Olha isso Ai que maravilha Vamos dormir com a chuvinha gostosa Obrigada meu Deus Zala macacão na beira do fogão Mexeu já Olha isso Não Para Dudu Que roubo Eu vou te mostrar como é que faz uma jogada Ó Jogada de atleta Tá vendo aí ó Agora vai Quero ver aí gostosão Vai Duduzão Olha Olha o que Meu Deus Que mexida Mexeu horrores Ladrão Ganhou mais não Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis Quatro, seis, oito, dez, doze, dezesseis Eu, eu ganhei Era bonito Ai me poupe Sim, foi um empate então Eduardo enrola Me poupe Não sabe perder Vamos agora pro mano a mano Comecei Agora vai Vai Agora gostoso Vai Tá Ok Muito simples essa jogada aqui de mestre É É porque tu aprendeu essa jogada comigo Eu não tive infância não Entendeu Que besteira Eu não tive infância não Vai Vai Aí Vai Gostosão Ai, ai Ai meu Deus E agora Eu gosto de ir pros mais difíceis Sou competitiva Claro que não Mas não saiu do canto Não saiu do canto Que replay Claro que não Meu filho Aceite Não saiu do canto Tá no mesmo lugar Tá na mesma Mas tá na mesma posição Ô Eduardo Não entendi Claro que não